É isso mesmo que nós queremos? Há muito tempo nós queríamos isso. Dessa forma. Chegou o momento. Chegou a hora. Agora a nossa responsabilidade é muito maior agora. Nós não estamos só para mostrar os dentes. Realmente não estamos só para mostrar os dentes. A pessoa vai pensar muito no Vidal Pino. Eu acho que é fundamental. Realmente é fundamental. Uma reformulação realmente no showbiz também. Toda a reformulação do showbiz brasileiro. Pessoal, cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. É agora que eu quero ver. O pessoal está moriçado. Cinco minutos para começar. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas, inexatas. Pensei nas mulheres mortas, alteradas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Eu nasci em Bela Vista, Mato Grosso. É no dia 1º de agosto de 1941. Eu me lembro do meu avô tocando violão e cantando, né? Coisas que ele compunha e coisas de outras pessoas. São guaranhas e polcas. Eu não queria nascer de novo. Eu queria voltar como espírito guardião da natureza. Como a gente compreende o tempo, ele é uma invenção. Não existe ontem, hoje e amanhã. O tempo é. Sou muito primário, sou muito terra, muito pé no chão. Osso em cima de mim, pele, terra. Pedra de rio, pedra de cais, pedra de cais e de pó, pedra de muro e de mó, pedra rolada de rio. Enquanto os pelos dessa deusa, tremem ao vento ateu. Ela me conta, sem certeza, tudo o que viveu. Que gostava de política em 1966. E hoje dança no freneto e que dança em 10. Isso que você vai ver aqui hoje, acontece aqui. Quando acaba, eu vou-me embora, eu não levo isso comigo, não. Fica aqui, ó. Isso é sereia, tu desce. Então eu escuto Fica aqui, ó. 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 Fica aqui, ó.